O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Cuaraci Nunes, foi preso na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal durante a operação contra o esquema de desvios de recursos públicos repassados ao órgão. Além de Cuaraci, três pessoas foram detidas no Rio e outras quatro conduzidas coercitivamente em São Paulo na operação batizada de Águas Claras. A PF cumpriu ainda outros 16 mandados de busca e apreensão. Os investigados vão responder pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude à lei de licitações. A operação foi tocada em parceria entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal com a participação da Controladoria Geral da União e foi motivada a partir de denúncias de atletas e ex-atletas. As investigações apuram o destino de cerca de 40 milhões de reais repassados ao órgão. Através de uma nota oficial, a PF informou que há indícios de um esquema de desvios de recursos públicos captados por meio de convênios e leis de fomento ao esporte. Ainda segundo a nota, os recursos eram mal geridos ou desviados para proveito pessoal dos investigados. Cuaraci Nunes estava no cargo desde 1988 e já havia sido afastado em setembro do ano passado, quando a CBDA era investigada por superfaturamento e fraudes em licitações. Reportagem Marcelo Penido